Óticas Felipe, ó, são três endereços agora, André, vai precisar abrir espaço aqui. Vai, vai, porque a partir do dia 1º de abril, inauguração da loja nova. Alô, Zona Leste, alô, São Miguel Paulista, Rua Beraldo Marcondes 62, pertinho da estação de trem e da Praça do Forró. Das 9 da manhã até as 19, Rua Beraldo Marcondes 62, esperamos você, nova loja da Óticas Felipe. Com o mesmo atendimento, com a mesma oportunidade de você comprar e pagar barato. Olha a promoção. Ó, promoção, Transition, visão simples, tá gente? Com Transition, a partir de 10 parcelinhas de R$ 59,90 e tem mais. Tem mais, tem mais. Dobradinha de grife, atenção gente, a segunda armação de grife de igual ao menor valor, você escolhe aí a grife, tá? Sai com 50% de desconto na segunda armação, bom demais. E bom demais você conhecer as lojas, vamos lá. Rua 25 de Março, 999, terceiro andar do Shopping 25 de Março, Rua São Bento 534 do lado do metrô. E agora? A partir de 1º de abril, Rua Beraldo Marcondes, B2 em São Miguel. E quem vem? Economiza bem.